Glória a Deus viu, esse vestido aí é a mesma Débora tia, mesma Débora, eu acho que quando ela estava lá debaixo da árvore julgando ela estava vestida um desse daí viu, a bonitona senhora, está ou não está a igreja? Está bonitona viu, aleluia, aleluia, é verdade, vamos orar pela vida, é porque todo domingo eu faço isso com o pai, se eu não fizesse hoje ia estranhar, entendeu? Eu fico dizendo que ele está bonito, às vezes ele veio com um culto, estava com a camisa quadriculada em época de São João, se eu não acredito, num culto de domingo, igreja lotada, acho que era Santa Ceia e pai com a camisa de xadrez, aí no culto eu peguei e falei assim, o senhor vai para a quadrilha? Mas foi só essa vez também, vamos orar pela vida da serva de Deus, tendo a sua mão para cá, glória a Deus, pai no nome de Jesus, muito obrigado por esse culto tão bom e obrigado pela palavra que o senhor colocou no coração da tua serva, Continua abençoando ela, senhor, a família dela, e que ela seja instrumento poderosamente usado, meu Deus, pelo teu espírito, para trazer uma palavra revelada ao nosso coração, no nome de Jesus, amém Glória a Deus, eu saúdo a todos na paz do senhor, amados de Deus, eu quero em primeiro lugar louvar a Deus, e parabenizar a igreja do senhor aqui reunida, Quero louvar a Deus, quero louvar a Deus, por todas as maravilhas que ele já tem feito ao longo desses anos, quero louvar ao senhor pela vida do pastor Chico Chagas, pastora Jossa Neto, pela vida de cada um dos servos de Deus, que fazem a pão da vida, tanto a igreja local, como também a pão da vida à distância Eu quero louvar a Deus, eu quero louvar a Deus pela vida dos servos de Deus, pela vida do pastor Gabriel, da sua esposa e irmã Isla, de todos aqueles que fazem a obra de Deus Nove anos, nove anos tem se passado, o próximo ano é a primeira década de vocês, se Jesus não vier, vocês estarão comemorando a primeira década, e eu quero louvar a Deus por tudo isso Eu, pela misericórdia de Deus, eu criei nesse projeto, chamado pão da vida, estou aqui há nove anos, que sempre estou com vocês, no aniversário de vocês Eu me lembro que quando Chico fez o primeiro aniversário, ele veio meio tímido me convidar, talvez pensando até que eu não aceitaria, ou não poderia, mas eu fiz o possível Para estar no primeiro aniversário, e até hoje estamos aqui, dizendo que ele é Jeová Jirê, o Deus da providência Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de avisar que nós temos aqui três livros que ele nos acompanha Irmão Joatã está ali, com os livros, eu não sei se desse lado ou desse lado aqui, mas ele está lá, muito bem, obrigada meu irmão Com os livros, e esses livros, eles são da nossa autoria, dois deles, o primeiro é esse aqui, o Vencendo a Tristeza Que trata da história da personagem Leia, para quem não sabe, Leia, falar sobre Leia é falar sobre uma história de superação Uma mulher que tinha tudo para ter passado a narrativa bíblica, amargurada e Deus a fez triunfar Segundo livro é esse aqui, Intercessão, o Clamor Necessário Ontem a gente recebeu a sexta edição desse livro, já estamos na sexta edição, Intercessão, o Clamor Necessário Esse livro é um verdadeiro manual sobre oração, se você tem dificuldade de orar, se você tem dificuldade de interceder por alguém Não deixe de ler esse livro, esse livro é um verdadeiro estimulante do céu, para que você desenvolva uma vida de oração, de intercessão E o terceiro livro, não é da minha autoria, mas me acompanha, é do Dr. Hernando Pinheiro, psiquiatra aqui da nossa cidade O Psiquiatra Responde, esse livro desde a pandemia, que ele faz parte dos livros que a gente viaja com ele Porque a gente entende que após a pandemia, cresceu muito o número de doenças psicossomáticas Então esse livro, ele nos acompanha, amém irmãos? Vocês escolheram como tema, Gênesis capítulo 22 Mas eu gosto muito de obedecer a voz e a direção de Deus E esses dias eu estava lá em casa, quando Deus bradou o meu coração, esse texto Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 26 Nós vamos ler do versículo 12, até o versículo de número 14 Gênesis 26, do 12 ao 14, que diz assim E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano Sem medidas, porque o Senhor o abençoava Engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo Até que se tornou muito grande E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas E muita gente de serviço De maneira que os filisteus o invejavam Quantos podem dizer glória a Deus? Esses dias eu estava lá em casa e Sempre eu gosto de orar a Deus Sobre a palavra que a gente vai ministrar Quando de repente o Senhor bradou o meu coração, esse texto E disse, você vai falar sobre Isaac O sobrevivente da inveja Aleluia, glória a Deus O nome Isaac, que significa sorriso ou aquele que ri Todos nós sabemos a história de Isaac, filho de Abraão Já foi narrado aqui, por meio dessa dramatização que foi feita Nós sabemos que Isaac era o filho da promessa E esse texto de Gênesis, capítulo 26 Nos dá um vislumbre do que viveu Isaac Um pouco do que ele viveu na sua vida adulta E talvez você diga, mas irmã Aparecida Num culto festivo A senhora vem falar sobre Isaac, o sobrevivente da inveja É verdade Veja só Se você procurar no dicionário sobre inveja Vai estar lá escrito Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia Desejo irrefreável de possuir ou usufruir o que é de outro Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz assim O coração com saúde é a vida da carne Mas a inveja é a podridão dos ossos Mas na verdade o que é podridão nos ossos? Câncer Câncer Salomão estava afirmando que a inveja é um câncer Um câncer espiritual Um câncer emocional Um câncer físico Tiago na sua epístola capítulo 3, versículo 16 Ele diz Porque onde há inveja E espírito faccioso Aí há perturbação E toda obra perversa Está escrito assim Mas aí eu vou mais além O que é que Freud dizia sobre a inveja? Ele dizia que quem inveja Admira Mas não suporta o alvo da sua inveja Ele dizia ainda mais Que quem tem inveja Tem dificuldade de aprender Com as pessoas Que tem algo que ele deseja Mas nesta noite A gente quer falar um pouco Do que foi que isso aconteceu Sobre a vida de Isaac Isaac, um dos patriarcas Tem alguns aspectos interessantes Na vida de Isaac Isaac foi um patriarca Cujo nome não foi mudado Permaneceu Isaac Isaac viveu na terra de Gerá Como um colono temporário Havia uma promessa da terra Havia um momento de Isaac naquela terra Porém ele resolveu Como um colono temporário Isaac no capítulo 26 Versículo 1 Diz que Isaac foi para Gerá Por causa da fome na terra Então ele vai para Gerá Não porque ele quis ir Mas porque o Senhor o fez ir Porque tinha planos para ser executados Com Isaac na terra de Gerá A Bíblia nos mostra ainda Isaac tendo uma das maiores experiências Isaac foi o único dos patriarcas Que teve uma experiência de vida E de morte logo na infância Gênesis capítulo 22 Quando Isaac foi levado para o Moriá Ali ele teve uma das experiências Mais marcantes da sua vida Isaac entra em Gerá Capítulo 26 versículo 3 e 4 Diz assim Que o Senhor fala para Isaac Uma promessa E ele entra em Gerá Debaixo de uma promessa A promessa era Peregrina nesta terra E serei contigo Abençoarei E te abençoarei Porque a ti e a tua semente Darei todas as terras E confirmarei O juramento que tenho jurado A Abraão teu pai Multiplicarei a tua semente Com as estrelas do céu E darei a tua semente Todas essas terras E em tua semente Serão bendita Todas as nações da terra Quanto pode dizer glória a Deus? Então Isaac entra em Gerá Não simplesmente por entrar Ele entra porque havia uma fome na terra Mas não apenas a fome Ele entra sabendo que o cenário Que havia deixado para trás Era de fome Mas estava entrando Debaixo de uma promessa Aleluia Outro fato importante Sobre Isaac É que Isaac foi o único patriarca A ter filhos gêmeos Em resposta Às orações A Bíblia diz que A sua esposa Rebeca Era estéreo Mas Isaac resolve Orar por ela Incessantemente E ela gera E daquela gestação Nasce Jacó E Isaú Muito bem Está Isaac em Gerá E lá na terra de Gerá Começou a haver O conflito Que a gente gosta de chamar De o conflito da água Se você chegar no versículo 12 Que a gente leu Você vai ver que está escrito Naquele ano Quando Isaac plantou Diga comigo Isaac Plantou Muito bem Naquele ano Quando Isaac plantou E colheu Cem vezes Mais cereais Do que havia semeado Pois o Senhor O abençoou Aleluia O conflito Das águas Começaram Quando Isaac Começou A ter uma coleta Grande Aleluia Versículo 13 Diz E engrandeceu-se O varão E ia se Engrandecendo Até que se tornou Muito grande E tinha Possessão de ovelhas Possessão de vaca E muita gente A seu serviço De maneira que Os filisteus O invejavam Eu gosto muito Da tradição Da Bíblia NVT Que diz assim Isaac Prosperou E se tornou Rico E influente Se você chega Na versão NTLH Vai estar lá escrito Isaac Foi enriquecendo Cada vez Mais E se tornou Muito rico E poderoso Quando você Chega na versão Atualizada Está escrito Enriqueceu-se O homem Prosperou E ficou Riquíssimo Aleluia Portanto O conflito Das águas Só começou Porque Um homem Chamado Isaac Começou A prosperar Na terra E isso Aleluia Nos ensina Muita coisa Porque só é Invejado Quem tem Influência E quem se Destaca Aleluia Muito bem A Bíblia vai mais além A Bíblia mostra Que quando os filisteus Invejaram Isaac Eles Resolveram Tapar Os poços Por quê? Porque os poços Era a fonte De água Para Isaac Continuar Semeando Aleluia E aqueles poços Havia sido Abertos Lá em Gênesis 20 Quando Abraão O pai de Isaac Havia passado Pela terra O pai abriu Os poços E agora O filho Peregrinava Na terra E os filisteus O invejavam E começaram A tapar E eu gosto muito Dessa versão Que diz assim E eles E todos os poços Que o servo De seu pai Tinha cavado Nos dias de Abraão Seu pai Os filisteus Entulharam E encheram De pedra Agora olhe Para quem está Do seu lado E diga assim Foi fechado Todos os poços Aleluia Não foi uma parte Dos poços A Bíblia diz Que todos os poços Foram Entulhados E agora Como prosperaria Isaac Já que os poços Eram Entulhados Aleluia Glória a Deus Eu gosto muito Do versículo 16 Quando Isaac Se destaca E a Bimeleque Vamos ver Aqui comigo A Bimeleque Rei dos filisteus Não confunda A Bimeleque Rei dos filisteus Com a Bimeleque Filho de Gideão Com a concumbina É outro A Bimeleque A Bimeleque Rei dos filisteus Vai a Isaac E diz Aparta-te De nós Porque Muito mais Poderoso Te tens Te tens Feito Do que nós Aleluia O motivo O motivo dele Querer Isaac Distante É o motivo Que todo Invejoso Geralmente Tem Quando você Ver um invejoso Fique sabendo De uma coisa Ele muitas Vezes Quer você Distante Não é por outra Coisa É porque ele Não suporta Que Deus Tem te abençoado Que Deus Tem te fortalecido Que Deus Tem te feito Destacar Que Deus Tem te feito Prosperar Qual era o motivo A Bimeleque Ele explica Para Isaac Qual era o motivo Do afastamento Afasta-te De nós Porque Mais Poderoso Do que nós Tu tens Te tornado Em outras palavras Isaac Se você fosse Um Isaaczinho Um fraquinho Se você fosse Alguém Apagadinho Sem destaque Alguém Pequeno Franzino Raquítico Você até Poderia ficar Aqui na terra Mas você Se tornou Grande Você se tornou Rico Você se tornou Influente Você se tornou Destacado Aparta-te De nós Oh Aleluia Você já está Pegando a visão Do que Deus Está falando aqui Oh Aleluia Vá para Outro lugar A versão NVT Diz que eles Disseram assim Vá para Outro lugar Porque você Se tornou Poderoso Demais Para nós O teor do problema É porque Isaac havia Superado A prosperidade Dos filisteus O teor do problema É porque Filisteu Não dá pra ver Isaac Que abençoado Abençoado na terra O teor do problema É porque Filisteu Ele só quer Estar por cima Mas na hora Que Deus Pega alguém Que tem promessa E que foi levado A gerar Para ser abençoado Lá Começa a ver Filisteu Se entortando Filisteu É Deixando O lombo Buído Filisteu Se posicionando Nesta noite Eu ganho Graça E autoridade Do céu Como embaixatriz Do céu Para declarar Isso aqui É no reino Espiritual Para declarar Que Isaac Foi levantado Na terra Vai permanecer Na terra Vai frutificar Na terra E não adianta Tentar Entulhar Os poços Porque darão Águas vivas Ahá Biasé Rimítio Para Filisteu Quem se destaca Vira Ameaça Para Filisteu Crente fiel É Ameaça Para Filisteu Crente Que tem promessa É Ameaça Para Filisteu Crente Que anda de joelho É Ameaça Para Filisteu Crente Que onde ele Coloca a mão Deus coloca A dele Junto É Ameaça Abai Andeque Este Limítio Mesmo tendo A promessa Da terra Isaac Não quis Confusão Isaac Saiu Dali E quando Chega no Versículo 17 Algo me chama Atenção E diz assim E foi Isaac Dali E fez O seu Assento No vale De Gerar E habitou Lá Aleluia O vale O vale de Gerar Ficava Exatamente Entre dois Desertos Entre Cádiz E Sur Isaac Se instalou No vale De Gerar Entre o deserto De Cádiz E o deserto De Sul Isaac Se instalou No vale De Gerar Que é Perto De Beceba E de Gaza E o que Me chama Atenção É porque Deus Resolveu Abençoar Isaac Eles estavam Achando ruim Porque Isaac Estava na terra De Gerar Isaac Vai Para o vale De Gerar Entre dois Desertos E Deus Diz Fica aqui Que eu vou Mostrar Para essa Turma Que eu Sou Deus Que quando Quero Abençoe Entre desertos Mas eu Faço O meu plano Valer a pena Nesta noite Você vai sair daqui Com graça E com marra Para Entender Toda a trama Do filisteu Toda a timanha Do inferno Nesta noite Eu vejo Pelos olhos Da fé Armadilhas Sendo Neutralizadas Remate Ou Que Se Remate Tem uma Arrumadinha Um Ajeitadinho Uma Engrenagem De filisteu Sendo Triturada Arrumada Angariada Ajeitada Mas no reino Espiritual Eu declaro A falência Dela Aba 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 A sé Isaac Vai Para o vale De Gerar E Deus Resolve Abençoar Isaac Sabe porquê? Porque Esse Isaac Aqui Aleluia Ele conhecia O Jeová Gireh Desde a infância Aleluia Esse Isaac Aqui Ele conhecia O Jeová Gireh Desde o Moriá Esse Isaac Aqui Foi aquele Isaac Que viu Carneiro Preso Pelo Chifre Providência Criada De última Hora E quando Você Tem uma Experiência No Moriá Quando você Tem uma Experiência De ver Carneiro Preso Pelo Chifre Você Não Abre Para Filisteu Carregado De inveja Você Marcha Você Caminha Você Triunfa Você Prosegue Ai Que Os Filisteus Não Sabiam A História De vida De Isaac Mas Quem Tem Essa Experiência Amazenada Na memória Aleluia Ele Não Se intimida Com perseguição De Filisteu Esse Isaac Aí Meu Filho Ele Teve Experiência Com Altar Com Fogo Com Lenha Com Cutelo Eu Vou Repetir Que é Para Você Entender Ele Teve Experiência Com Altar Com Fogo Com Lenha Com Cutelo Eu Vou Repetir Para Você Entender Ele Teve Experiência Com Altar Com Lenha Com Fogo E Com Cutelo Ai Que Acebe Ah Nem Micho Quem Tem Experiência A Frase Jeovagire Para Isaac Ela Não Era Somente Uma frase Uma frasezinha Corriqueira Não A frase Jeovagire Na vida De Isaac Foi uma frase Vivida Meu pai Aqui tem A lenha E o Cutelo E o Cordeiro Onde Está Meu Filho Deus Para Si Proverá O Cordeiro A Experiência Aleluia Era uma Declaração Para Isaac Uma Declaração Vivida E sabe o que eu gosto De experiência É porque Quando você Vive Você Não Fala Do que o Outro Viveu Você Fala Do que Você Sentiu Na Pele Sabe Por que Deus Patrocina Experiência É porque A Bíblia Diz Que nós Somos Consolados Com as Consolações Que recebemos De Deus Aprenda A glorificar A Deus No vale Aprenda A glorificar A Deus No deserto Deus Está Te dando Experiência E você Vai Sair Deste Vale Munido De experiência Para ter O que Contar Oh Aleluia Sabe o que É que mais Me chama A atenção É que Esse Isaac Além de ter Experiências Com altar Com lenha Com fogo E com cutelo Esse Isaac Escutou Brado De anjo Brado Brado De anjo Brado De anjo Bradou O anjo Do céu Para Preservar A vida De Isaac E você Acha Que o anjo De Deus Que brada Do céu Para Preservar A vida De alguém Vai Deixar Esse Alguém Ser morto Na garra De filisteu Aleluia Glória A Deus Ele ouviu O brado De anjo Aleluia Quem ouve Brado De anjo Ganha Marra Para enfrentar Filisteu Eu vou repetir Porque Deus Está me dando Graça Autoridade Para isso Quem ouve Brado De anjo Ganha Marra Para enfrentar Inveja De filisteu Aleluia Mas irmão Parecido O que mais Aconteceu É que quem Tem disposição Para cavar Meu filho Não morre De sede Quem tem disposição Para cavar Não morre Como alvo De inveja Quem tem disposição Para cavar Não morre Em frutífero Quem tem disposição Para cavar Semeia E colhe E colhe 100 vezes Mais Quem tem disposição Para cavar Pode ser alvo De inveja De trapaça De tramóia De coluio Aleluia De perseguição De perseguição Mas uma coisa Ninguém arranca Dele Disposição Para cavar Vira para quem Está do seu lado Com o olho De profeta E diga Eu não sei O que você Está passando Não Mas se tem Disposição Para cavar Para cavar Você não vai Retroceder Diante de Filisteu Quem tem disposição Para cavar Não tem medo De recomeço Tem uma turminha aí Que é toda medrosa Um bocado De papagaio Que gosta De ficar No lombo Do pirata Já viu papagaio No lombo Do pirata Ele não tem fama Ele não tem talento Ele não tem tesouro Ele não tem um mapa Ele não sabe Para onde vem Nem de onde vai Vive a custa Do pirata Mas acha Que pode cantar De galo No terreiro Quem tem Disposição Para cavar Não tem medo De recomeço Quem tem disposição Para cavar Não briga Para o espaço Não briga Para o cargo Quem tem disposição Para cavar Não precisa Estar dando rasteira No outro Quem tem disposição Para cavar Não briga Para o poço Mas coloca a mão Na massa E vai abrir poço Raiabado Como é neve Essa é Quem tem disposição Para cavar Aonde ele vai A bênção Vai junto Isaac meu filho Filho de Abraão Você sabe Quem é Abraão? Não sabe não Comaradinha assim Né Alguém diz assim Quem foi? Não Só aquele que Deus disse assim Ocultarei eu Alguma coisa Que eu faço A não ser Para revelar O meu amigo Abraão Oh aleluia Mexer com gente Que tem amizade Com Deus É perigoso Sabe quem é Abraão? Aquele que chegou Para lá E disse Se tu escolher A esquerda Eu vou para a direita Se tu escolher A direita Eu vou para a esquerda Os pastores de Gerar Eles estavam Com a mesma síndrome Lá dos pastores De Ló Discutindo Um lá Estava brigando Por espaço O outro brigando Por água Você não foi levantado Para brigar Nem por água Nem por espaço Você foi levantado Para dizer Que Deus É o Senhor Da sua vida É o construtor Da sua história É Ele Quem dita Os teus passos Quem tem disposição Para cavar Não é escravo Mas ele é submisso A voz de Deus Aleluia Quem tem disposição Para cavar Cava mesmo no vale Aleluia A Bíblia diz assim Então Isaac Partiu De onde estava Se estabeleceu Em Gerar Armou As suas tendas E tornou Isaac A cavar Poços Eu vim aqui Para cavar poços Pode filisteu Entulhar Mas eu vou cavar Eu vim aqui Para cavar poços Pode filisteu Entulhar Mas eu vou cavar Tem muita terra Para ser plantada Ei Nesta noite Deus me dá graça E eu abro um parênteses Porque a palavra É profética Tem muita terra Para ser conquistada Tem muita terra Para ser semeada E o cavador De poços Tem que acreditar Que você foi levantado Para cavar Glória a Deus Aí sabe o que aconteceu A patota da inveja Sem querer Querendo Lançou Isaac Para o vale de Gerar Entre dois desertos Aí o que a Bíblia diz assim Aí cavaram os sévios De Isaac Naquele vale E acharam ali Um poço De água Viva Oh, aleluia E os pastores De Gerar Porfiaram Pelo poço Dizendo Esta água É nossa Por isso Se chamou o nome Daquele poço De Ezeque Que significa Contenda Na NVT Diz que Isaac Achou Um poço De água Corrente Agora deixa eu abrir Um parênteses Para me falar O perfil Dos pastores De Gerar Os pastores De Gerar É o perfil Daqueles que não Tem fibra E nem coragem Para cavar Mas que sabe Brigar pela água Que o outro Cavou Os pastores De Gerar Não sabe O que é preço Não sabe O que é história Não sabe O que é legado Não sabe O que é tradição Não sabe O que é dependência Não tem testemunho Não tem história Para contar Mas sabe Se apropriar Da água Que foi cavada Por outro Aleluia Os pastores de Gerar São conhecidos Na Bíblia Como os levantadores De contenda E de inimizade Os pastores de Gerar Eles tiveram Uma visão Tão equivocada Que quando eles vão Se reconciliar Com Isaac Sabe o que é Que eles dizem Eles dizem A Isaac Nós temos feito A você Somente o bem Está escrito Vai lá em Gênesis 26 e 29 Nós não lhe fizemos O mal Fizemos apenas O bem Isaac Cava o poço De Ezequ Se transforma Em poço De contenda Isaac Cava o poço De Cítina Se transforma Em poço De inimizade Isaac Vai cavando E vai deixando Os poços Sabe porquê? Aleluia Quem conhece O Jeová Jirê Sabe De onde Vem a providência Quem conhece O Jeová Jirê Não tem medo Morrer de fome Não tem medo De passar sede Não tem medo De ficar fragilado Ele sabe Que o Senhor É provisão Aleluia Aí Isaac Cava outro poço A Bíblia diz E partiu Ali Isaac Sabe o que eles fizeram? Isaac ia para uma parte Do vale Cavava poço Eles vinham Brigavam Isaac deixava Cavava outro Eles vinham Brigavam Isaac deixava Ele ia Isaac deixava Pensa de um camarada Pacífico Era o irmão Isaac Aí Deus diz O versículo 22 E partiu ele Dali E cavou Outro poço Depois de cavar Muitos Cavou Outro poço Aleluia E não contenderam Não porfiaram Por este poço Isaac o chamou De Reobote Que diz assim Porque agora O Senhor Nos alargou Na terra E crescemos Nela Aleluia Glória a Deus Havia uma promessa Da parte de Deus Aleluia Por quê? Porque quem edifica Altar Quem invoca O Senhor Arma a tenda E cava poço Eu vou repetir Quem edifica Altar Quem invoca O Senhor Arma a tenda E cava poço Quem edifica Altar Quem clama Ao Senhor Arma a tenda E cava poço Oh, aleluia Não fica envergonhado Não fica confundido Aleluia Quando Isaac Cava o poço E o poço É dado o nome De Reobote Aleluia Aparece aquele Camarada Abimeleque Aparece com Dois parceiros Alzate e Ficol Sabe aquele Que disse assim Sai da terra Porque tu és Mais poderoso Do que nós Deixa eu abrir Aqui um parênteses Que quando eu abro Esse parênteses Fala com alguém Específico Você não tem Que estar preocupado Lá na sua igreja Com aquela irmãzinha Que está perseguindo Você não Ela é Preocupação de Deus Você não tem Que estar preocupado Lá na sua congregação Com aquele irmão Que é todo o tempo Na sua cola Não larga o seu pé É a pedra No seu sapato Não se preocupe não Para Josué Amorreu Também era Pedra no sapato Mas houve um dia Que o sol parou E a lua se deteve Mas Deus colocou Um ponto final Na história Dos amorreu Você não tem Que estar preocupado Com quem você acha Que está perseguindo Não, não, não Esse não é O objetivo Deste culto O objetivo Deste culto É você entender Que Isaac Mesmo sendo alvo Da inveja Ele prospera Porque quem o levantou É fiel para o manter Oh, aleluia Lá vem Abimelec Eu costumo dizer Que Abimelec Foi pedir arrego Abimelec Foi pedir paz Ele chega para Isaac E diz assim Avemos visto Na verdade Que o Senhor É contigo Aleluia Lá atrás Aparta-te de nós Agora Vamos fazer uma aliança Eu tenho visto Que Deus tem um segredo Com você Vamos fazer uma aliança Eu tenho visto Que Deus tem uma parceria Com você Vamos fazer um juramento Eu tenho visto Que Deus é contigo Façamos uma aliança Oh, aleluia Haja agora Juramento entre nós e ti E façamos um conserto Contigo Eu gosto da expressão Da NVT Que diz assim E eles responderam Podemos ver claramente Que o Senhor Está com você Por isso Queremos fazer com você Um acordo Sobre juramento Uma aliança Aleluia Glória a Deus Você não tem que estar Preocupado Em fazer Ou deixar de fazer A sua obrigação É cavar poço Deus Deus lhe chamou Aqui nesta noite Para cavar poço Deus te levantou Como servo dele Para cavar poço Deus te levantou Como serva dele Para cavar poço Você não tem que estar Preocupado com Picoinha de filisteu Não, não Filisteu é problema Que o céu resolve Cava poço Cava poço Edifique altar Arma tenda E percorra a terra Cava poço Edifique altar Arme a tenda E marche na terra Quando Abimeleque Vem falar com Isaac Pensa de um homem crente Era Isaac A Bíblia diz Que Isaac Preparou um banquete Para Abimeleque Auzate e Ficol Aleluia Aleluia Ele chega e diz A gente está vendo Que Deus é na sua vida Sabia que Quando Deus resolve Revelar Quem é você Não precisa você Ficar dizendo a ninguém Tem gente Que fica tão preocupado Com a imagem dele Se a imagem vai ser Manchada Se a imagem vai ser isso Se a imagem Meu filho Nós somos a imagem De Cristo Então por aí Você tira o naipe Da coisa Aleluia Você não tem que estar Procurando dar polimento Na imagem Ajeitando imagem Não, não, não Você é imagem De Cristo Está escrito Aleluia Seja fiel E deixe Que o próprio Deus Se encarrega De trazer Abimeleque Alzate Ficol Abimeleque Alzate E ficou Pedindo Arrego Ai, eu estou sentindo Uma coisa tão gostosa Mexeu com o filho De promessa Mexeu com alguém Que desde o ventre Já tinha uma história Narrada para ele Mexeu com alguém Que desde as entranhas Da mãe Já estava Com uma genealogia Prometida Mexeu com alguém Que desde as entranhas Da mãe Já estava Profetizado Reis e povos Procederão Daí Agora deixa eu dizer Uma coisa Todo filisteu Ele tem visão Cotó Vai ser burra Assim na China Meu filho Um homem Estava prosperando Na terra E tinha poço Para poder Dado suporte A toda a terra Meu filho Se eu recebo Na minha terra Um homem Que onde ele bota a mão Jorra água Eu vou botar esse homem Para fora Eu vou dizer Cava aqui Somos seus amigos Cava aqui Continuamos amigos Aleluia Mas sabe O que é o problema? É porque o filisteu Ele tem inveja Da colheta Não plantou Não cavou Não suou Não deu duro É o tipo É o que a gente Gosta de chamar Aqui no nosso Nordestinês O filisteu É o tipo Da pessoa De godela Onde ele chega Que tem uma pizza De graça Ele se abanca ali Onde ele chega Que ele sabe Que tem uma boca Livre Ele se abanca ali Porque ele não tem Coragem De cavar poço Ele não tem bril Porque quem tem bril Não vai se preocupar Que está bebendo Água do outro Então quem tem bril Ele tem coragem De cavar O seu próprio Poço Tu está achando Que cavar poço É só chegar e Soprar Cavar poço Meu filho Requer chibanca Requer inchada Requer par Requer coragem Requer músculo Requer sebre Andeca Cavar poço Requer resistência Oh, aleluia Esse Isaac Tinha uma história No Moriá E quem vê Carneiro preso Pelo chifre Uma vez Nunca mais esquece A cena Quem vê Carneiro preso Pelo chifre Uma vez Nunca mais esquece O Jeová Gireh O Deus Da provisão O que estimulava Isaac A continuar Cavando A certeza De que Deus O havia colocado Na terra O que estimulava Isaac Continuar Cavando A certeza Que estava Debaixo De uma Promessa Crente Que anda Debaixo De uma Promessa Ele não Retrocede Fácil Crente Que anda Debaixo De uma Promessa Meu filho Quando ele Está nutrido De fé Ele não Abre Nem Para um Trem Carregado De dinamito Com dor De fumando Em cima Ele fica Ali Porque ele Sabe Remanha De você Que quem Prometeu É fiel Oh Aleluia Eu vou repetir Porque Deus Está me dando Graça Autoridade Para isso Entenda Que quem Prometeu É fiel Não abra Não Olha para quem Está do seu lado Diga Foi ele que Prometeu Não abra Não Não abra Não Mas por fé Caminha por fé Cave por fé Creia por fé Aleluia Toca Pandeiro Miriam Alegra Arraial Porque quem Está debaixo De uma Promessa Vê O invisível Deixa eu abrir Aqui um parênteses Que quando eu Abro esse parênteses Fala com alguém Específico Sabe o que é uma promessa Não sabe Minha filha O ano era Dois mil Uma parcida Vai contar um testemunho De 24 anos Atrás A Bíblia Está cheia de testemunho Muito mais velho Do que esse E até hoje A gente está contando Primeira vez Que Deus Abriu a porta Para me empregar Em Brasília O Senhor Me revelou Em sonho O tema Do congresso De lá Quando o convite Surgiu Eu estava até Pensando em não ir Porque eu estava Muito cheia de coisa Quando a irmã Disse assim Irmão Nosso tema Será esse Eu disse Tenho que ir Porque Deus havia Na semana anterior Me mostrado Eu dentro da igreja Pregando esse tema Assumir o compromisso Estou dentro do contexto Que é uma promessa Deus havia me mostrado Em sonhos Eu pregando Dentro daquela igreja Pego um avião Aqui em Natal Dentro desse avião Vai o time do Náutico E eles iam O avião ia para Brasília E de lá é para São Paulo E quando chegou em Brasília Era o mês de julho Estava um toró De Torar mesmo Dentro de Brasília Eu vi nessa noite Coisa que eu nunca tinha visto Doze carros Engavetados Um atrás do outro Por causa das chuvas Que foram fortes E os carros deslizaram E bateram lá E eu lá em cima O avião tentando aterrissar As irmãs orando No saguão do aeroporto O avião tentando aterrissar E eu tinha um hábito Que foi por isso Que eu também tive Descolamento de retina Eu só andava Que fosse de avião Que fosse de carro Lendo E eu lendo a Bíblia E ouvindo aqueles flash Mas eu pensava Que era máquina fotográfica Naquele tempo Não tinha celular Assim moderno Como hoje não Era máquina fotográfica Que o povo levava mesmo E eu pensando Que era máquina fotográfica Aqueles flash Quando de repente Eu escutei Uma pessoa do meu lado Dizendo assim A senhora é o que? Quando eu olhei Um rapaz pálido Foi que eu percebi Que nós estávamos Debaixo de uma grande turbulência Eu estava tão entertida Que eu não tinha nem visto A turbulência Tão entertida Na leitura A senhora é o que? E eu numa simplicidade Olhei para ele E disse Sou crente Ele olhou para mim E disse Logo vi Aí eu disse Por que? E quando eu percebi A turbulência Aí eu disse O senhor está com medo? Ele disse Estou Aí eu E o avião tremendo Eu vi gaveteiros abrindo Bagagem caindo E o povo chorando E aquele aperreio todo Olhei para ele O que é o contexto? Quando você está Debaixo de uma promessa Você sabe Que pode o leão rugir Pode o inferno se levantar Mas você sabe Quem está segurando O cabo da nau Você sabe Quem é o comandante Da embarcação Você não abre não Aí eu disse Você está com medo? Ele disse Estou A senhora não está não Eu numa simplicidade Irmão Fiz isso de tudo Com uma simplicidade Olhei para ele Se tem medo não moço Porque esse avião Enquanto eu estiver aqui dentro Ele não cai Ele olhou para mim Como é? Eu digo Ele não cai meu senhor Deus me mostrou Eu pregando Num congresso Que vai ter aqui E eu vou chegar lá embaixo Vou chegar inteira Enquanto eu estiver aqui dentro Esse avião não cai O avião me aterrissou Em Brasília Quando o avião aterrissou Que eu fui abrir O meu bagageiro Que esse estava fechado Quando eu fui abrir O meu bagageiro Para tirar a minha frasqueira Ele olhou para mim E disse Irmã A senhora vai para onde? Eu disse Vou ficar aqui Ele disse Pois ore por nós Porque nós vamos para São Paulo Por que é que eu estou contando isso aqui? É para você entender Que quem baixa Quem anda debaixo de uma promessa Ele sabe que pode vir A turbulência que vier Ele sabe que o vento Ele pode balançar Mas quem está no barco Manda a ordem Aquieta-te vento Cala-te mar E o vento e o mar O obedece Bate continência para ele É o grande É o poderoso É o varão de guerra É o Jeová 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 Aquele que é a nossa bandeira É o Jeová O Jeová O Deus da provisão Abimelec pede Arrego Isaac prepara banquete Rapaz Quando eu olho isso aqui A graça de Isaac Preparando banquete O capítulo 26 Versículo 31 Diz que Isaac levantou De madrugada Para despedi-los Eles iam viajar Iam embora Isaac levanta-se De madrugada E o texto é claro Diz E eles foram Em paz Aí o que eu gosto Está exatamente No versículo 32 Diga De madrugada Eles foram Mas no mesmo dia Algo aconteceu De madrugada Eles foram Mas no mesmo dia Algo aconteceu Aí a Bíblia diz Versículo 32 E naquele mesmo dia Não é amanhã não Foi no mesmo dia Não foi próxima semana não Foi no mesmo dia Não foi no mês seguinte não Foi no mesmo dia Não foi na outra quinzena não Foi no mesmo dia Não foi no outro ano não Foi naquele mesmo dia Vieram os servos de Isaac E disseram Aleluia Isaac Temos achado Mais água Oh aleluia E o poço De Seba Que significa Juramento Aleluia Foi fundado Naquele mesmo dia Sabe o que isso me ensina? Não tenha medo De visita de invejoso não Porque Deus é tão grande Até em nós receber Visita de invejoso Ela abençoa nós Oh aleluia Eu vou repetir Porque Deus está me dando graça E autoridade para isso Não tenha medo Tem gente que tem medo Morro de medo Daquela fulana Eu morro de medo De cicrana Porque tem inveja Conversa é essa Para olho gordo Meu Deus tem colírio Daite Recebe Porque no mesmo dia Houve poço cavado E deu água Fique de pé Adorando a Deus Para crente fiel Meu filho Não tem olho gordo Não tem mandinga Aleluia Para crente fiel Não tem perseguição Falatório Calúnia Afronto De inveja Mexerico Difamação Tudo isso É neutralizado Quando se anda Debaixo de uma promessa Eu quero terminar Com números 23 e 23 Não sei se vocês Tem como botar no telão Esse versículo Número 23 e 23 Se tiver coloca Está lá Vamos lá Vamos lá A turma Em nome de Jesus Números 23 e 23 Não tem como Muito bem A minha Bíblia Diz assim Pois contra Jacó Não vale Encantamento Nem Adivinhação Contra Israel E nesse tempo Se dirá De Jacó E de Israel Que Coisas Deus Tem Feito Está no telão Está não Está sim Oh Aleluia Pois contra Jacó Não há A minha versão Diz não vale Encantamento Nem adivinhação Sabe o que a Bíblia Está dizendo Que contra os servos De Deus Nem encantamento Nem adivinhação Dá certo Contra Jacó Não vale Inveja Não Perseguição Falatório Difamação Afronta Calúnia Ai Adebi a sé Não vale Não vale Não vale Sabe o que a Bíblia Está dizendo É neutralizado Torna-se nada Contra Jacó Não vale Encantamento E nem adivinhação Contra Israel Agora se levanta Satanás Amém 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 inimigos